Bandeirantes 1, nós temos aqui as ruas, nós pedimos para ser afaltada, para ser empapimentada, está aqui, já foi afaltada a rua 25, rua A, rua B, aqui nós temos requerimentos aqui da rua 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, mas nem mais, não é só essas ruas não, então, senhor presidente, nós estamos aqui com a rua, 34, 35, 53, 54, 52, 53, 54, 55, 56, isso é um documento de 2017, já está agora não, é documento de 2017, está aqui, 2017, 2019, e eu creio que isso vai ser feito no nosso município, eu tenho certeza, e quero reforçar, que estarei até dia 30 de dezembro, aqui lutando por esse povo, e se for da vontade de Deus, estarei aqui em 2021, continuando esse trabalho que esse vereador aqui lutou por essa cidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.